Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que em janeiro as vendas no varejo cresceram 0,8% em relação ao mês anterior. As melhores taxas foram registradas nos setores de equipamentos e material para escritório, móveis e eletrodomésticos. Em relação a janeiro do ano anterior, o varejo teve um acréscimo de 0,6% volume de vendas. Para conferir a pesquisa completa, acesse a página que aparece na tela.